Força, apareça! Vem-te por nós! Por o nosso coração vai-te por ti! Força, apareça! Pega esta merda! A tua força é a nossa fé! Ale! Ale! Ale, para esse salve! Ale, para esse salve! Nós queremos trabalhar na morte! Nós queremos sempre o futuro! Nós queremos sempre o futuro! Ale, para esse salve! Ale! Ale!